Ando devagar, porque já tive pressa e levei esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sem conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para poder sorrir. Todo mundo lua um dia, todo mundo chora um dia. E a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Às vezes, às vezes, as manhãs, o sabor das maçãs, o sabor das maçãs e das maçãs. E cada ser em si Carrega o dom de ser Capaz De ser Feliz